Vamos juntos com a Minas, essa história vai mudar Quem decide aqui é o povo, a esperança está no ar O mineiro quer o novo, bote fé tem opção O homem sério, competente, tem vontade de coração Oh, 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 todo é o seu macio, Senhor Oh, 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 forte e trinta é o novo Oh, 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 é o meu governador Novo tempo se anuncia, novidade vai chegar Não dá pra andar pra trás, nem deixar do jeito que dá Chega dos mesmos, tá mesmo e sim, é hora de olhar pra frente Minas merece o novo, um governo diferente Oh, 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 todo é o seu macio, Senhor Oh, 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 forte e trinta é o novo Oh, 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 é o meu governador Empresário de respeito, é o novo, é o meu zema Seu voto a favor de Minas, pra fazer valer a pena Oh, 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 meu zema sim, Senhor Oh, 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 forte e trinta é o novo Oh, 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 vai ser nosso governador Oh, 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 oh Obrigada.